Uma nova lei entrou em vigor para proteger as gestantes contra o coronavírus. Essa lei determina o afastamento das empregadas gestantes das atividades presenciais sem prejuízo da remuneração. A empresa poderá determinar que a empregada continue exercendo atividades em seu domicílio por teletrabalho, trabalho remoto, trabalho à distância. No entanto, a nova lei tem gerado debates entre empregadores, empregados e o meio jurídico. A nova lei estabeleceu que não pode haver prejuízo ao salário, mas ela não trouxe vedação específica para que sejam utilizados os benefícios da medida provisória 1045, como a redução proporcional de salário e jornada, que se aplicaria nesse caso. Mas como a lei não tratou especificamente como isso deve ser feito, e para mitigar risco, recomenda-se que o empregador compense a diferença da remuneração entre o salário pago de forma reduzida e o benefício emergencial que a empregada fará justo. Também pode-se concluir pela impossibilidade absoluta de que as atividades sejam exercidas de forma remota, como, por exemplo, o trabalho das domésticas. Nesse cenário, existe a possibilidade de aplicar-se o que estabelece a medida provisória 1045, que é a suspensão do contrato de trabalho por até 120 dias. Juristas alertam que o empregador pode se valer de flexibilizações contidas na medida provisória 1046, como concessão de férias e feriados e banco de horas, a fim de tentar equilibrar os períodos pelas quais a empregada vai deixar de prestar serviços devido ao afastamento. A empregada gestante não pode ser dispensada, pois goza de garantia de emprego desde a confirmação da gravidez. Para as empregadas que tiverem o contrato suspenso ou alterado, recomenda-se que as empresas façam o pagamento da diferença existente entre o valor do benefício emergencial e a remuneração paga pelas empresas, tendo em vista que a lei garante que não haverá prejuízo na remuneração. Entendo que essa lei protege as gestantes, o que é muito bom, mas é omissa quanto ao pagamento dos salários pelo afastamento compulsório das gestantes, uma vez que estamos falando de saúde pública, ônus que deveria ser suportado pelo Estado. Espero não haver discriminação por parte dos empregadores quanto da contratação de novas empregadas em função desta lei, especialmente quanto às mulheres mais novas. Esta é a minha opinião.